velho teve uma com cara e eu fiz mas eu fiz assim sem querer fazer tipo eu aceitei o pedido mas aí quando eu tava no processo fazendo eu falei que merda porque eu aceitei essa merda que foi querido se você tiver vendo essa esse podcast espero que a sua porta esteja bem feliz que tenha sido de acordo com o que você queria mas ele queria que eu fizesse uma placa no formato de um carro que ele teve que era uma Brasília azul peraí calma existe a Brasília azul existe uma Brasília azul e eu precisava escrever lembrança em cima da Brasília e aí o cara entrou em luto a vida acabou para ele depois da Brasília não e eu lembro que eu cobrei muito barato que era bem no início do ateliê assim eu gostava quando eu vinha gente com ideia doida assim né eu falei pô uma Brasília não vamos fazer uma Brasília aí eu falei porra como é que eu vou fazer uma Brasília não e era assim era o formato da placa era no formato da Brasília então eu tive que pesquisar o desenho da Brasília cortar as rodas a frente é como você com a quinta tico-tico tico 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 aí cortei a Brasília e para pintar que foi uma tragédia porque foi muito difícil muito difícil de escolher o tom do azul específico que era perfeccionista não ele mandou uma foto a cara era um carro era um carro dele não mandou a foto foi aí você que se vire né aí eu até hoje falando essa Brasília foi muito engraçado nem tá no feed mas mas mais querido espero que sua Brasília esteja bem